Bom dia, amores! Eu tô aproveitando o dia, que não amanheceu o sol, pra passar umas roupinhas aqui pra poder guardar tudo logo, né? Pra não acumular. Já vou colocar o forrinho da bala, né, que eu passei, e vou colocar também o forrinho do travesseiro de amamentação, tá aqui tudo passadinho. Só eu que sou um desastre pra virar ovo, gente, pra virar ovo aqui, ó, do meu marido, que eu tô fazendo o café dele aqui, preparando, né, o café dele. A gente não toma café, tá? Café é só pra te falar. A gente toma chá no lugar de café. Mas olha só o que aconteceu com o ovo. Ficou torto, fui tentar arrumar, ficou mais torto ainda. Então eu vou deixar assim mesmo. Deixa eu pintar aqui, que eu já vou tirar pra ele. O solzinho tá ameaçando aparecer, mas não fica aqui, não. Mas mesmo assim eu coloquei as roupinhas que os meninos usaram no final de semana pra poder secar aqui. Minha chapinha foi assassinada. Morreu. Olha o que aconteceu, gente, com a minha chapinha. Quebrou. Agora já era. Morreu. Tadinha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Peppa Pig. Hoje pro almoço eu vou fazer abóbora com quiabo. E por sugestão de uma linda chamada Suzana, que comentou meu vídeo onde eu falei, né, que a gente gostava bastante de comer abóbora com quiabo. Hoje vou mostrar especificamente como eu faço abóbora com quiabo, né. Vou mostrar como eu tempere, como eu deixo cozinhar. De costume, né, que é o normal aqui da programação do canal, mostrar no geral tudo que eu estiver fazendo. Enfim, então um beijo. Suzana, muito obrigada pela sua sugestão de vídeo. Vocês têm noção disso, gente? Ele quer ficar lavando muito. Tá travado, viu, gente, o produto. Vai. Isso, agora passa a escovinha. Passa. Cadê a escovinha? Pro almoço. Hoje eu vou fazer pro almoço. Não vou fazer só pra oferecer pros meninos individualmente, não. Coloquei o feijão de molho. Vou fazer esse feijão vermelho. Esse feijão é a primeira vez que eu faço, tá? O quiabo eu lavei ele bem, né. E deixei assim, ó. Tirei os talinhos. E os cabinhos. Só que eu vou picar ele. O franguinho já temperei. Tá aqui, ó. Vou deixar entrar tempero pra depois eu fritar. Eu uso cebola e alho. Tá? Porque a abóbora é espiável, então ela vai fazer em fogo baixo. Aí agora eu vou adicionar a abóbora. Eu coloco o tempero depois, porque nem todo tempero a gente pode refogar, né. Coloco o quiabo. Aqui em casa a gente gosta da consistência da abóbora com quiabo. Purei. A gente quer que fique um purezinho, então eu vou colocar um pouco de água pra poder facilitar o processo. O tempo de cozimento da abóbora normalmente é cerca de 15 minutos, tá? E aí você vai ver se ela tá molinha. Como eu quero bem purezinho, eu deixo um pouquinho mais. Aí eu vou colocar tempero. Eu coloco um pouquinho de tempero baiano. O tempero baiano eu coloco bem pouco, porque é apimentadinho, né. Tempero mineiro eu coloco um pouquinho mais, porque ele tem mais sabor. Salsa, cebola e alho, tá? Esses aqui são aqueles temperinhos que vendem, geralmente em açougue. O meu marido e o Arthur não param de brincar, porque vocês estão escutando o barulho aí. E é do Guedes. Ó. E é isso, gente. Depois eu acerto o sal. Vou eu sal aqui pra poder acertar ele. Mas pode ser sal normal, tá, gente. Eu gosto bastante desse aqui. Aí eu coloco um pouco de sal, não coloco muito não. Tá cheiro verde. Vou fechar e vou deixar cozinhar. Ó, já tá bem molinha a abóbora, mas eu falei pra vocês que eu vou amassar, né. Eu vou só colocar aqui a colher pra vocês verem que tá molinha, ó. Tá vendo? Já tá desfazendo. Esse aqui é o ponto pra quem gosta de comer sem precisar fazer purê, né. Eu vou amassar purêzinho. Pra formar purêzinho, eu vou usar essa colher aqui, ó. Ela é de macarrão. E é bem simples, gente. É só amassando. Tô com uma mão só, fica mais difícil, né. E aí fica pronta. Faz sucesso aqui em casa. Se eu fizer todo dia, eles comem tudo. E aí a gente faz pelo menos umas duas ou três vezes por semana. Tá quase pronto, né. Eu já vou fazendo e vou lavando já aqui pra poder facilitar. Daí eu vou lavar essa vasilha aqui. E o milho meu marido vai cortar pra mim. Olha, gente. Meu marido disse que tem que colocar um pano, tá. Se vocês forem fazer em casa. Porque eu questionei o pano. E ele falou que ia escorregar. E realmente escorregou. E agora com pano não escorrega. Aí ele tá tirando o milho aqui. Amores, vou mostrar pra vocês rapidinho o que tem no prato do Arthur. Porque ele já chegou aqui atacando tudo. Então eu coloquei uma coxinha. Geralmente ele só brinca com a coxa. Ele come, mas ele só brinca, né. Então eu coloquei uma só. Se ele quiser mais, eu coloco depois. O milho sem sal, tá. Eu cozinhei. Depois meu marido cortou. O feijão, o arroz e a abóbora. Pronto. Pode colocar. Tem ele pra comer. Eba! Ele adora o milho, gente. Ele adora o milho. O excitado o milho. O onde é? O onde é? Onde é? Secou, né? Daí eu já passei ela, já coloquei aqui Eu acho que ontem no vídeo Eu só mostrei tirando, né? Que eu ia tirar pra lavar, mas eu mostrei lavando Porque eu tive que colocar depois na outra máquina, né? Enfim, mas ela já tá no lugar Já passei ela que a hora que eu tava passando roupa Agora eu subi aqui pra poder pegar uma roupinha pro Arthur Pra poder dar banho nele Mas eu vou levar a blusinha de frio aqui, ó Porque lá fora esfriou Eu já praticamente sabia que ia esfriar, né? Porque já amanheceu sem sol E o sol ficou bem pouco E eu tenho que ir lá pra baixo agora Pra poder terminar de dar banho no Arthur Meu marido já tá dando já pra adiantar Porque o meu marido tá decidindo se a gente vai comprar uma chapinha Ou se a gente compra pela internet Porque aí minha chapinha quebrou, né? Eu mostrei pra vocês Eu tava pensando em não comprar Mas vai que eu preciso, né? E quando você deixa o filho com o pai, isso que acontece Ele pegou o cavalo e tá dando banho no cavalo No Arthur, usando sabonetinho de bebê e tudo, gente Tem noção? O cavalo tá fazendo de bebê Aí, amores, meu marido passou o dia inteiro nesse jogo aí, ó A tarde inteira O dia inteiro não, né? A tarde inteira Ele lavou a louça do almoço pra mim Deixou tudo organizado lá na cozinha Só que ele ficou jogando E agora eu vou ver aqui na internet Uma chapinha que eu tô querendo comprar E vou comprar pra ele pagar Porque, olha só, ele não sai do jogo Então, amores, eu vou mostrar pra vocês aqui na internet Qual que é a chapinha que eu tô... Que eu quero comprar, né? Que eu quero não Que eu vou comprar Meu bem que vai pagar Olha, amores, eu achei essa daqui Opa Nossa, como tá ruim Aí Ela tem frete pra chegar rápido, né? Ou então frete grátis pra ser entrega normal Porque tem as formas de pagamento aqui Acho que eu ganho 5% de desconto se eu pagar no... Se eu conseguir 5%, eu descobri depois que tem 5% no boleto E eu não vou pagar frete Porque tem uma loja lá Colada no serviço do meu marido E ele vai retirar pra mim Aí, quando ele trazer, né? Que provavelmente ele traz amanhã Porque a gente vai pagar agora pelo Internet Bank Aí vai mostrar aqui se já pode retirar lá Mas aí, quando ele retirar, eu mostro pra vocês Minha chapinha nova Aí, amores, como meu marido deixou a cozinha Deixou tudo limpinho O Arthur tá chorando aqui E eu nem vou sujar a minha pia, não Vou pra fazer janta, não Porque já tá... Já escureceu, né? Tá à noite, o Miguel chegou Eu vou comprar pizza pra comer agora à noite Olha só Vocês dois aí Chegou a pizza Olha só A cara da pizza é bonita Pode partir, pode pegar bem Eu não deixo Você quer um pedaço, Fih? Você gosta de qual? Gosta de qual? Essa? Sim Nós estamos viciados em peperoni Peperoni? Isso é uma coisa viciante, né, gente? A gente tenta se livrar das comidas gordas Mas não tem jeito Então, Arthur Já tô comendo, mamãe Faz, Miguel Vou aceliciar Agradeço pela minha comida Pelo meu alimento Em nome de Jesus Cristo, amém Amém Papai, já dá pra pegar a pizza Você tá gostando? Bem, gente Eu não sei É Vou acelicadinha A gente tenta se livrar Eu vou acelicadinha Eu vou acelicadinha Obrigado.